Salve galera, beleza? Estou de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 26. Vamos seguindo aqui com a história. E bom gente, vocês viram que no vídeo passado eu perdi um tempinho lá na dungeon, né? Eu pensei que ia acontecer alguma coisa, mas não, era só eu sair a qualquer momento que eu quisesse, né? É que o jogo não deixou tão claro isso pra mim e acabou comendo um pouquinho mais de tempo do que eu estava esperando, né? Aí eu aproveitei quando eu acabei o vídeo anterior, né? Dei uma descansada, obviamente. E eu peguei e eu fui farmar lá, de fato. Aí eu farmei pro Kazuma, pro Namba, pra Siong Rui e também o Zao e a Saiko acabaram upando também um pouquinho. Então tá todo mundo forte, preparado, com equipamento bom. E eu ganhei uma recompensa por terminar os 10 andares, né? Ali da primeira... Eu vou chamar de primeiro lote de andares, vai? Que é o mais fraco. Eu ganhei uma espada aqui que envenena pro Zao. Essa espada aqui, ó, Lâmina da Cobra Enfeitiçante. Então tá ali, ó. Ataques e habilidades da arma podem envenenar, ataques e habilidades da arma podem reduzir a agilidade do inimigo. Muito boa. Tá ótimo. Não vou precisar levar ele pro 40. Acho que tá todo mundo num nível decente aqui. E dá pra seguir em frente. Como sempre, eu peço pra vocês deixarem o like e se gostarem. E compartilhem o vídeo, se possível, pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá pro... Pra onde tá o... Tá o Ashiro, né? Ó, os inimigos estão até azul porque eu já tô com um level forte já. Vamos ver quanto que é o mínimo exigente aqui. Ó, hora de ir ao depósito do Clã Seiryu. Provavelmente vamos ter que lutar, mas temos outra opção? Não. Vamos seguir. Muito bem, hora de ir. E aí Oh, você está aqui também, hein? Ah, isso não vai ser muito bom. A senhora, você não sabe o que a senhora que a senhora não conhece. O que é isso? Kiryu, o que você não vê? O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá então, tá aí surrando todo mundo agora, velho. Uma granada de gás aí, vocês aí, meus amigos. Nossa, tem mais aqui, já esperando já. Ah, deixa eu ver. Vem cá. Pronto. Toma aqui, morre todo mundo, vai. Só faltou um, cara. GG, mano. Vem cá, meu amigo. Easy. Mesmo esquema, granada de gás. Kazuma eu vou bater num cara normalmente. Pronto. Nossa, ainda pegou outro, perfeito. Inamba, um assalto de bombos ali, deve matar pelo menos dois. Isso. Tudo conforme planejado até então. Isso. Morreu. Fácil. Você é um homem que se tornou um homem Vocês... Você não tinha ido para fazer isso aqui? Mas... Há... 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 É isso aí. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. cruel, né? E se eu tivesse terminado o vídeo agora, provavelmente seria o segundo vídeo mais curto da série, né? Mas não, eu vou iniciar aqui porque eu quero realmente ficar livre pra poder transitar, tá bom? E é isso, vamos seguindo aqui mais um pouquinho, tá? Não vou nem salvar, porque eu não sei se pode dar problema na gravação. E aí 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 Se o mundo fosse colapsar em escuridão, eu acredito que poucos frames iriam escapar. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. O que é que você está fazendo? Não é um maldito. Você está dormindo. Então, você está dormindo. Você não tem que esperar. Ah? Tá, vamo lá, a gente tem que conversar com o pessoal aqui, tá? Fale com o grupo, vamo lá. Ahn... KUSA! KUSA! Oh! Yeah? Hmm... Tô olhando em volta aqui, a Chitose não tá aqui, né? Acabei de perceber. Tem o médico, tem a mulher, mas não tá ela aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh? Tchau, tchau! É isso aí. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou, interessante, deixa eu ver ela aqui. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Um pouquinho do Yamai quando ele chegou. Ah, ele explicou um pouquinho do Yamai. Ah, vamos ter que falar com a Senhora lá Bom galera, é isso, eu vou terminando esse vídeo por aqui Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Vocês viram aí que agora Vamos ter que tentar resgatar A Xichan, né Eles ainda não sabem a motivação da traição dela Ela não explicou ainda Eu tô curioso também pra saber Porque o que seria tão importante pra ele esconder até o final E é como o Tomizawa falou Se ela tivesse avisado antes, ninguém tinha morrido Todo esse problema teria sido evitado, né Então vamos avançar Pra descobrir o que vai acontecer Conto com o apoio de vocês, a presença de vocês Nos próximos vídeos Valeu gente, até a próxima aí Tchau, tchau